Cada detalhe fez a diferença aqui, a gente chegou já com o carro, desde o primeiro treino a gente sempre rápido e no classificação aqui mostrou um performance muito boa também do carro, estou muito feliz mesmo, depois de tudo que a gente está passando, as dificuldades que o automobilismo, a estoca está passando para conseguir realizar essa primeira corrida. Eu digo obrigado para todo mundo, digo obrigado para a Goiânia por deixar a gente vir aqui e participar dessa corrida também.